Já que eu chutei a santa, que santa? A santa Bíblia, o santo Hebreus, o santo Paulo, o santo Moisés e toda a turma. O que me sobrou? Jesus, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Que quem discerniu? O velho Caim, o velho Caim com o nome de Pedro, Pedro Caim, sim, o Pedro. É aquele mesmo que foi salvo da água, aquele era para ser peneirado, aquele pescador, aquele mesmo. O personagem é o mesmo, Caim. O que ele discerniu? E não foi nem carne nem sangue que revelou que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Um personagem da trindade, não. O Filho do Deus vivo, que desceu em carne e sangue e que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então só me sobrou o Jesus Cristo. Aquele cuja voz eu discerno como a voz do pastor. Não aquele cuja voz é condenatória e que testemunhas como o Mateus, principalmente, que é o velho, o fariseu, colocam palavras de condenação na boca dele. Não. Aquele Jesus que perdoa aqueles que não sabem o que fazem. Esse Jesus, esse é o que perdoa. E esse é o Cristo revelado pelo Pai. Em quem Deus se revela. Então, não sobrou mais ninguém. Não sobrou Moisés, não sobrou Pedro, não sobrou Paulo, não sobrou ninguém. Sobrou Maria, não sobrou ninguém. Sobrou só o Cristo, Filho do Deus vivo. Quem? Aquele que perdoa. Aquele que veio fazer o sacrifício, vítima do Jeová, que exige sangue. Não. Aquele que amou, que cumpriu a lei de Deus, não a lei do Jeová. Cumpriu a lei de Deus. Qual era a lei de Deus? O amor. E ele cumpriu. E morreu? Morreu. Mas por que morreu? Porque mataram ele. Porque não suportaram o amor. Por isso mataram. É quem matou. Os caras que amavam Moisés. Que amaram mais as trevas do que a luz. E esses caras mataram. Por que os caras que amavam as trevas, que amaram Moisés, mataram ele? Porque o pai deles é o diabo. Ou Jesus mentiu, mas Jesus não mentiu. Jesus estava sabendo bem direitinho quem era o pai deles. O diabo. E a palavra de consolo que eu tenho aqui para os apaixonados pelo Moisés, é que há salvação para o Moisés. Sim. A salvação para o Caim. A salvação para o filho do homem e da mulher, que é o cego. Ele é curado. A salvação para o híbrido, que é o filho do diabo, com a mulher, que é o coxo, marcado no corpo. E a salvação para todos. Então, essa é a palavra que eu tenho para dar para todo mundo. Existe graça para todos. Quem quer ver condenação, vai ver condenação. Quem quer ver salvação, vai ver salvação.